No segundo passo chegou o toque do Michael Zionado, o zagueiro tirou contra! Gol! Descerto! Salustiano contra! O Santos tá jogado, arremesso lateral, cobrado o rapto pela ponta direita da intermedia. A cara dominou Michael, na insistência do zagueiro ele levantou de novo no segundo pau. Marco Zionado sobe mais alto que todo mundo. Na segunda trave, testa pro chão, o Salustiano, o zagueiro chega, se atira contra a bola com a perna dele na volta contra a própria Manta. Na marca dos 45 minutos jogados do segundo tempo, no apagar das luzes, Salustiano faz contra, precial.